Muito obrigada, boa tarde a todos. Agradeço novamente o convite da DSPA interessada à Câmara Municipal de Porto. Para nós é sempre um privilégio estar aqui a partilhar os nossos desenvolvimentos na área da Data Science e do Business Analytics. É um desígnio deste executivo desenvolver duas grandes áreas, a sustentabilidade e a transição digital. E portanto nesse ponto nós temos feito um enorme esforço, é óbvio que estamos ainda a desenvolver mecanismos para conseguir criar uma plataforma mais aberta ao público e portanto com o nível de desenvolvimento adequado. E embora sejamos um gabinete muito recente, temos muita intenção de continuar a desenvolver este projeto. Venho então aqui falar-vos hoje destes pontos muito sucintamente. Portanto vamos falar um bocadinho da motivação, daquilo que nos levou a iniciar este percurso no desenvolvimento da nossa plataforma. Depois em que é que isto se enquadra dentro da nossa organização Câmara Municipal do Porto, qual a visão estratégica da nossa plataforma, aquilo que pretendemos que a plataforma seja e quais os desafios a que pretendemos que responda. Depois vamos apresentar aqui alguns indicadores socioeconómicos que temos incluídos na plataforma, bem como fontes e política de integração de dados que temos também. E no fim vamos dar aqui um overview de qual é o nosso próximo passo, nosso próximo objetivo de desenvolvimento. Relativamente à motivação, nós somos até ao melhor do nosso conhecimento pioneiros na implementação de uma plataforma e no desenvolvimento de uma plataforma de dashboard, portanto de informação empírica e analítica sobre uma cidade. não havia, nesta altura, nenhum local que reunisse informação sobre a cidade do Porto em várias vertentes. Portanto nós tínhamos a intenção de criar uma plataforma que seja simples, que seja fácil de utilizar e onde qualquer stakeholder, e esses stakeholders podem ser investidores, podem ser empresas portuguesas, empresas estrangeiras, podem ser comerciantes, podem ser residentes no Porto, estudantes, investigadores, portanto nós próprios em termos organizacionais, não existia então uma plataforma onde nós pudéssemos ter informação consolidada sobre a cidade em várias vertentes. Portanto o nosso objetivo é criar uma plataforma que permita conhecer a economia do município e podemos conhecê-la em mais detalhe, de forma mais geral, que permita também compreender a atratividade da cidade e neste caso no Departamento de Economia nós também incluímos, temos a Divisão Investe de Porto, portanto que se dedica à atração e à retenção do investimento na cidade e portanto dar essa informação sobre a atratividade da cidade para os investidores é muito interessante, é muito importante. Queremos também analisar um bocadinho o dinamismo e a solidez do tecido empresarial do Porto. Depois numa vertente mais relacionada com o capital humano e com a captação e a retenção do talento na cidade e da atração de investidores face ao talento que nós temos na cidade, também dar informação desse ponto de vista e no limite queremos entender o passado mas também projetar aquilo que será o futuro, aquela análise preditiva que o Guilherme falou há pouco também. É esse um dos nossos objetivos mais a meio e longo prazo, mas queremos de facto também apostar nesse tipo de informação. Só aqui para dar um overview do enquadramento da organização, portanto o Departamento Municipal de Economia no qual se insere o Gabinete de Informação e Estudos Estratégicos tem como uma das suas competências o desenvolvimento de uma estratégia de produção de informação para o município que é a qualidade de Business Intelligence Analytics, como o Rui Montarro já referiu há pouco, e portanto nesta vertente que a própria Câmara Municipal do Porto quer implementar na cidade, nós temos aqui o foco, digamos no gabinete, no sentido de produção da plataforma, mas é uma abordagem que nós queremos que seja global no município e na cidade. Relativamente à nossa visão, o que é que nós pretendemos para a plataforma? Nós não queremos ser um repositório de dados da cidade, não queremos ser uma página web onde seja possível chegar e descarregar a informação em folhas Excel, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que as pessoas possam utilizar a plataforma, possam ao visualizar, ao entrar na plataforma, ter uma noção daquilo que é a realidade económica do Porto. Portanto, qual foi a variação de um determinado indicador, qual foi a tendência de um determinado indicador durante um determinado período de tempo, em tipo, por exemplo, quais os, como é que a cidade se posiciona face a outras cidades nacionais, por exemplo, naquele determinado indicador. Dentro da cidade, no nosso município, qual é a localização geográfica de determinados indicadores, como é que é o comportamento, por exemplo, ao nível das freguesias, portanto fazemos essa análise também de clusters. Portanto, o objetivo é esse, é simplificar a informação. E depois, obviamente, que quem quiser utilizar esses dados para uma análise mais aprofundada, tendo acesso aos dados em bruto, aí poderá depois obter informação noutros locais, nos locais que são, neste caso, as nossas origens, as nossas fontes de dados, ou então também contactar-nos e nós teremos todo o gosto em participar dessas pessoas. Portanto, o objetivo é de plataforma flexível, intuitiva e atualizada. O objetivo é que os dados sejam atualizados, dada a granularidade que nós temos neste momento, nós temos uma granularidade mensal, vamos talvez passar a ter uma granularidade quinzenal e estamos a pensar no futuro, começar a incorporar algum tipo de dados que sejam, por exemplo, diários e que sejam interessantes a esse nível de análise. Este é um projeto gradual, é um projeto que está em contínuo desenvolvimento, neste momento terminamos a primeira fase de desenvolvimento do projeto, vamos já brevemente arrancar com a segunda fase de desenvolvimento do projeto, em parceria com uma entidade que resultou também da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, LTP Labs, que tem sido realmente uma ajuda extraordinária no desenvolvimento desta plataforma. O objetivo é sempre ter esta análise visual, nós estamos a desenvolver a plataforma Empower BI e temos o objetivo de que depois essa plataforma seja aberta ao público num futuro próximo e que tenha e que permita uma série de interações com outras plataformas que também já existem no seio do município. Temos um grande problema, um problema não, uma preocupação que é, nós somos uma entidade pública e portanto quando estamos a utilizar dados queremos que esses dados tenham qualidade, temos que garantir a qualidade, a fiabilidade dos dados, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo queremos também ter uma série de indicadores diversos, múltiplos, que possam dar informação que não é facilmente acessível noutras fontes. E depois temos, este é o nosso grande objetivo, ter uma visão holística, uma visão transversal da economia da cidade e que permita responder a questões que possam ser colocadas de várias vertentes. Portanto, nós queremos responder a questões internas, no caso da nossa organização, mas também questões externas de investidores, de investigadores e de curiosos na área do Data Science e da Informação da Cidade do Porto. Relativamente aos indicadores, nós neste momento na nossa plataforma temos oito grandes áreas de análise, sendo elas macroeconomia, empresas, turismo, imobiliário, talento, famílias, transações multibanco e desenvolvimento sustentável. Na temática do desenvolvimento sustentável, nós temos uma preocupação muito grande no município com a sustentabilidade e queremos trazer essa temática também aqui para a análise de dados e para a informação que nós temos a prestar. E portanto, ao nível do desenvolvimento sustentável, temos os 17 indicadores, ou ODS, e em cada um deles temos alguns indicadores que nos vão permitindo avaliar a posição da cidade do Porto em termos de cumprimento de metas para cada um desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No total, temos mais de 200 indicadores em análise, pretendemos aumentar este número em muito em breve, portanto estamos sempre numa procura incessante de novas fontes de dados, de novas, no fundo a colocar-nos novas questões que pretendemos responder, e neste momento estamos a utilizar 4 grandes fontes de dados, sendo elas o Instituto do Emprego e Informação Profissional, o INE, o Banco de Portugal e a CIBS. Os dados do INE, nós temos dados que estão, portanto, publicados na página oficial, mas também temos uma subscrição, digamos assim, de dados relativos ao turismo, portanto, que é uma vertente que temos particular interesse em analisar aqui na cidade, até num sentido de conseguirmos, de certa forma, medir o impacto do turismo na cidade, conseguimos quantificar qual é o impacto do turismo na cidade. Por outro lado, também atentem aqui ao facto de nós termos dados da CIBS Analytics, que é uma, portanto, uma sociedade que gera as redes multibanco, estes dados é uma fonte muito, muito rica e que nos permite ter acesso a informação sobre as transações multibanco, sobre o valor das transações, sobre o montante de transações que existem, depois permite-nos também discricionar as áreas da cidade onde as transações são mais relevantes, têm mais impacto, quer a nível económico, em termos de montante, quer a nível de volume. Permite-nos também ter uma noção do impacto do turismo, em certa parte indiretamente, no sentido em que nós conseguimos ter acesso a informação de transações por origem do cartão, portanto, nós conseguimos saber que um cartão de um turista espanhol foi utilizado num setor de atividade, por exemplo, restauração, e depois também são dados muito interessantes ao nível da própria divisão dos setores de atividade, portanto, a CIBS também propõe, para além dos tradicionais setores de atividade, para além dos tradicionais CAIS, propõe várias versões de setores de atividade mais, digamos, apropriadas à nossa análise, portanto, separa os setores, há maior granularidade, digamos assim, ao nível dos setores de atividade, que nos permite também depois ter mais informação específica ao nível do município. Gosto aqui, e quero muito referir que nós temos um objetivo claríssimo nesta plataforma, que é a integração dos dados ser totalmente automática. Nós não queremos ter pessoas a importar dados manualmente, mensalmente, ou quinzenalmente, ou até diariamente, portanto, queremos que esta integração seja totalmente automática, que a nossa plataforma vá automaticamente contactar com a plataforma de origem dos dados e integre essa mesma informação, e nós temos feito isso através de uma comunicação via API, e tem estado a funcionar realmente muito bem, e estamos muito satisfeitos nesse sentido, porque de facto é, o objetivo máximo desta plataforma é que seja totalmente automática, e portanto, daí termos uma atualização sistemática da informação. Agora, para terminar, gostaria de falar um bocadinho daquilo que são os nossos próximos passos. Nós já demos os primeiros passos, estamos agora a desenvolver os próximos passos, e o objetivo é, para além daquilo que eu já vos falei, desenvolver uma análise por setores de atividade, lá está aí referindo, é extremamente importante, e permite-nos muitas das vezes definir setores onde existem necessidades especiais e conseguir também internamente aplicar políticas destinadas a esses mesmos setores. Portanto, o objetivo destes dados também é para que nós tenhamos informação que nos permita basear a nossa tomada de decisão e as nossas medidas. Depois, também temos a intenção de introduzir dados provenientes de novas fontes de informação, isso é um objetivo constante e contínuo ao longo do tempo. Desenvolver a análise de clusters também é um objetivo. O desenvolvimento de ventos marcos nacionais e internacionais é extremamente importante, nós neste momento temos um ventos marco nacional, normalmente ao nível, ou das capitais distrito, ou das NUTs 2, das NUTs 3, mas o nosso objetivo também é extrapolar um bocadinho este ventos marco a nível internacional e, nesse momento, estamos a desenvolver uma metodologia de cidades comparáveis, portanto, nós queremos comparar a cidade do Porto com uma cidade que seja comparável em termos de vários indicadores. Portanto, não vamos comparar a cidade do Porto a uma capital europeia de grande dimensão porque não é esse o nosso objetivo, queremos comparar cidades que estejam ao nível da cidade do Porto em termos dos seus países e do seu desenvolvimento. Temos também a intenção de produzir relatórios regulares com informação sobre as cidades, isto é extremamente importante. Para além da plataforma e da existência da plataforma, temos a intenção que esta plataforma produza informação que é disponibilizada através de diversos meios, com uma prioridade, neste momento estamos a fazê-la, a testar uma prioridade perimestral, com o objetivo de que estes relatórios também tenham uma informação muito simplificada e que sejam amplamente disponibilizados e que possam ser partilhados entre os diversos stakeholders. Temos também um objetivo, indo ao encontro daquela que é o objetivo, eu acho que qualquer desenvolvimento e qualquer análise de dados, que é sempre uma apresentação de tendências, projetar evoluções futuras nos dados, que também permitam a que todos os nossos stakeholders tenham uma ideia do que é que será num futuro próximo, o que é que irá acontecer. Claro que temos sempre que ter alguma cautela quando fazemos este tipo de previsões, mas uma previsão num curto horizonte temporal pode ser uma oportunidade. Estamos também internamente a articular o desenvolvimento da nossa plataforma com outros dois projetos que estão a ser desenvolvidos, o Observatório do Talento e o Observatório do Turismo, o Observatório do Talento já numa fase mais maturada do seu desenvolvimento, que tem, o Observatório do Talento aqui muito rapidamente recolhe dados através do web scraping, portanto de vários sites com propostas de emprego, também tem muitos dados sobre o que é que as pessoas valorizam num determinado emprego, o que é que procuram, o que é que esperam, portanto é um observatório também muito interessante e que brevemente estará também disponível ao público, estamos a articular com também a integração na nossa própria plataforma e o Observatório do Turismo que ainda também será desenvolvido posteriormente. Por fim, queria aqui dizer então que o objetivo é que esta plataforma seja aberta ao público, esteja aberta a todos os nossos stakeholders e os stakeholders são todas as partes interessadas, somos nós, são os nossos investidores, são os nossos munícipes, são as nossas instituições públicas, são também os nossos comerciantes e portanto o objetivo é que esta informação esteja de forma clara, de forma transparente, disponível e acessível para que todas as pessoas tenham uma noção melhor do que é a economia da cidade do Porto. Muito obrigada.